A CIDADE DE LIMA Falando pra você que a mansão maromba tá evoluindo, velho Falando pra você, ó Açaí do Monge aí, ó Hoje eu visitei a fábrica do açaí do monge E me deparei com um açaí que eu não precisei tomar Com açúcar Você tomou? Você comeu? É, eu gostei do sabor não, falando para a média, mas os caras querem até abrir uma loja dessa aí, pai? Vamos sim, vamos abrir. Também me interessei lá, fui na fábrica, gostei, e a nova parceria da casa aí, galera, ó, tem Beto fazendo açaí, tem like, velho. Aham, é, produzindo açaí, velho. Beto vai ficar lá, quem der no pessoal. Deixa eu ver sua mão, Beto. Pra que isso? Caralho, pessoal, porra. Pra que isso? Ah, não. Pra que isso? Falou tanto aí, né? Quantos conselhos? Perdemos mais um vídeo. Caralho. Essa aí é de feite, cara. Ah, bom, vamos saber. Vai chegar mais aí, mano? Vai chegar mais, né? Primeiro... Pode mostrar o vídeo? Que vídeo, vendo? Que vídeo? Que vídeo bom aqui. Que vídeo? Então, açaí do monge, fortalecendo nós aí, fortalecendo a mansão. Galera, a galera quer mais o quê? Açaí no Vasco, eu fechei com eles 100% açaí aqui até o talo. Nunca faltar, até porque a fábrica é perto, né? E acabou as varmitas, né, mano? Chega mais aí em breve. E aqui eu ia ter que trocar, não deu? Qual foi a travinha? Isso aqui quebraram a trava. A fome foi mais forte do que a trava. Errado, né, massa? Quebraram a trava? Na realidade, a gente vai ter que adesivar isso aqui, né? É, pra adesivar com uma salmaromba também, né? Vamos ver no que dá, galera. Então, vídeo novo se iniciando, o tubo na área, açaí do monge, novo parceiro da casa, tem Beto, tem Tcholão, fabricando açaí, tem like. A gente não vai derrubar a casa do Theo, mas vamos fazer o quê? Chamar ele pra guardar a cesta básica lá? Na casa dele. Vamos lá ver. É o seguinte, galera, tá uma bagunça. Minha casa, eu não consigo deixar a cesta básica. e tá uma bagunça, mano. Então, a gente vai deixar lá na casa dele, né? Vamos ver se tem espaço lá. Ele vai falar, rapaz, na Europa até dava, massa. Brasil, não sei, cara. Justamente. Rapaz, então vamos ver, galera, que tá uma bagunça aqui, estamos terminando. Essas motinhas que também tinha que tirar daqui, não? A gente tava com uma ervas, né? Com uma ervas, né? Meter macho. Ô, Guilherme, olha que sozão pra casa. Como é que é? Você vai precisar usar pra casa. É um pedido bem forte, né? Que que horas deve ser? Nem sei o que horas são, velho. O quê? 11 da noite agora? Nós reclamamos que os caras vêm na nossa porta nessa... Rapaz, você nem dá boa noite, velho. Ninguém manda de achar falando, vou usar só a casa. É. Vou usar pra minha casa pra quê? Que mal lhe pergunte. Sua sala, né? Sua sala. O que você quer fazer na minha sala? Que mal lhe pergunte. Guardar a cesta básica, rapaz. Tá feito. Vamos fazer as suas ideias. Caramba, cara, é bravo. Esse é bravo. Esse é o cara, velho. Tem um espaço aí pra deixar? Se não tiver, a gente arranja. O que ele falou? Se não tiver, a gente arranja? É. Que isso, pai? Trancado. Trancado? Como assim, mano? A cara vai invadiar a sala do... Encher de cesta básica. Aí. Ah, tem um bom espaço, cara. Aí, cara. Você acha que não cabe não um monte de cesta básica aqui? Talvez caia, velho. Vai dar certo. Cara, você não... Fica o vizinho mais perto que eu tenho na minha vida. Eu moro em frente, cara. Eu não vou... Eu moro ali, filho. Esse é, velho. Mas não vai atrapalhar, não. Vai dar certo. Vamos embora lá pegar? Vamos embora. E, Guilherme... Dá pra pôr alguma coisa aqui? Eu acho que eu vou pôr uma... Um plástico. Vou pegar um plástico lá em casa. Pode ser. Eu tenho um... Pode ser. Morou? Fechou. Vamos lá, então. Pergunta de novo. O que que é isso aqui? Guilherme, esse mod aqui que você comprou? Isso daí é... Quanto você falou que tava aqui? Quanto custa isso aqui? Onde você comprou? É, aqui no Brasil não sei. Eu comprei lá fora. Aqui no Brasil eu acho que tá uns... Uns 400 aí. Lá fora eu paguei 60 euros, né? Comprei na Europa? Comprei na Europa. Porra, virou personagem, mas tudo você comprou lá? Não, velho. Eu vejo bem os preços que compensam e não compensam. Tem muita coisa que vale a pena, né? Aí dá certo na maioria das vezes. Comprei na Europa. É loucura, velho. Então o seu feito ficou doendo? Doeu, velho. Essa parte aqui... Tá difícil de abrir, velho. Caralho, será que cabe a cesta básica aí? É, agora que eu tô parando pra ver... Vai caber. Vai caber. A gente não toca lá no canto. Vai dar certo, viu? Amanhã eu vou doar 100. Então já vou colocar na montana ali. Vai ser de boa. Vai dar certo. Então, galera, eu esqueci que eu prometi 100. Eu esqueci que eu prometi 100 cesta básicas pra doar lá na Vila União. Então vai sair 100 cestas básicas daqui. Então o restante a gente leva lá pra casa dele, fechamos. Galera, pô, você só suga ele não, galera. Minha vizinha. Então eu vou doar 100 cesta básica amanhã, pô. Isso mesmo, velho. Então já vamos fazer as que tem aí, que a gente comprou, pra cima. Olha o senhor não dorme graça. Ele dorme assim. Vamos lá fazer agora. Vamos lá fazer agora. Bora ali, Vila União? Fazer cesta? Bora. Tá dormindo na cama do exército, pai? Não, ele é, hein? Fica confortável, uma porra. Vamos embora. Sabadão, tamo como? Ai, caralho, o peipo ali. Tá lá em cima. Segura aqui, feijudo. Grava meu relo ali. Grava meu relo, viado. Aqui, sei lá. Ah, tá. Eu sei que você tava... Ai, caralho, a linha dele, tomei relo. Tomou? Tomei. Ah, não, se vinga. Ah, não, corta, corta, não. Olha meu burro. Puta, não. Aí ficou ruim, olha, pra nós, hein? Ali ficou ruim pra nós, mano. Caralho, a gente se fodeu, velho. Ficou ruim pra nós, pai. Cadê o cara? Ficou ruim pra nós. Lá no final, tá? Aí, ó, criamos o canal quebrado a canta. Fez sua parte já, pai? Nada a ver. O que você fez? Canta sua, pai. Vamos comer isso. Só um menino, se perdoou. Que já passou muita necessidade Não tinha nada pra comer E eu não aceitava essa realidade Do nada veio uma coisa na mente De eu virar um vendedor Após uma semana Meus próprios amigos me humilhou Sem nada pra comer A solução foi a vida louca Tava luxando, ganhando, vivendo Só dando desgosto pra minha coroa Entre becos e viela Dando fuga na favela Mas isso não era o plano de Deus Tem que terminar ainda Puta vida Entendeu? Tá chato Falta o seu final Falta o seu final, galera Então é o seguinte, mano Deu uma missão pros meninos ali Eu que criei essa história Do menor sofridor Que cansou de sofrer E foi pra vida do crime Só que a vida do crime Ele foi preso Então é muitas histórias Que a gente vai criar Eu sou bom de história E os meninos É bom de compor Então vai dar bom, hein, mano MC JC Será que vai, pai? Vamos meter Já vai passar mais uns três Tipo um sete Cada um falou E eu falei pra ele Já deixa mais uma Aquela música lá A dele, a dele Só mesmo Vamos meter mais pra isso aí E... Calma aí Posso falar uma coisa, Turo? Pode É, e se vocês gostar aí Deixa aí nos comentários Se tem que ter clipe, hein, família Claro que vai ter clipe É, mano Chave demais a música Finalizaram a parte aí, já? Ó, a minha eu já finalizei A dele só duas Mano, um negocinho de nada E a do Feiju ainda Cadê a sua, Feiju? Tô esperando ele acabar Acabou a dele Monstro aqui, pai A sua é do meio? Não, vamos cantar, vai Puxa a sua A hora que ele terminar Só o menor sofridor Que já passou muita necessidade De... Não tinha nada pra comer E eu não aceitava essa realidade Do nada Vem uma coisa na mente De eu virar um vendedor Após uma semana Meus próprios amigos Me humilhou Sem nada pra comer A solução foi a vida louca Tava luxando, ganhando, vivendo Só dando desgosto pra minha coroa Entre becos e viela Dando fogo na favela Mas isso não era o plano de Deus Infelizmente aconteceu a queda No sábado ensolarado Em frente ao juiz Eu tô sendo julgado E meu parceiro foi baleado Maldita hora Que eu fui nesse assalto Nossa, minha Agora é a sua, menor Agora é o seu arrependimento Aí é a sua, menor Aí você tem que falar Minha mãe vem me visitar E meu olho vem a chorar Minha mãe vem me visitar Tá mal aí, pai Tem dias que ia ficar assim Nessa avanção Tá mal aí E aí, José, o site Tá saindo, pai? Tá, pai Camiseta nova aí, ó Isso é pesado, hein, Tchon? Sou diferente Eu estou da plataforma Pesado, Tchon Camiseta de Jets, hein Bermazinha, anelzinha Esse anelzinho aqui é caro, hein, pai Isso aí do bruxo Tá com saudade do Jets? Ah, não estou porque eu estou estudando, né Tipo, tudo que eu estudei no rolê A galera falou Pô, Tchon, você é muito baladeiro Eu não sou baladeiro, mano Eu sou estratégia Cara da estratégia Então quando eu vou pro rolê Eu vejo o que que tá tocando Eu vejo o que que tá acontecendo E um cara do rolê Trazer a galera pro funk Pra montar outra estrutura Quem sabe uma balada Quem sabe uma parada de açaí Tanta coisa, mano Que eu posso fazer, sabe A única coisa que eu não quero que aconteça É eu falir emocionalmente Financeiramente Pessoalmente Isso eu não quero ter essa falência Então pra isso acontecer Pra isso não acontecer Eu tenho que trabalhar Né, então tem que misturar os públicos Eu amo o funk Eu gosto do funk Pessoa que fala que não gosta O problema é você repudiar O funk em rede social Tem treta no funk? Tem drogas? Tem, mano Como tem em qualquer lugar, velho A única diferença é que o playboy fuma É bonito E a quebrada fuma é feio Mais ou menos isso Então cada um faz o que quer da vida A partir do momento que você infringe a lei Que você infringe o ir e vir das pessoas A democracia Você tá infringindo a lei pessoal Isso é ruim, é chato Então, tamo aí Tamo ajudando o MC JT Mano, eu consigo ver no olhar dele A sofrência, mano Já foi preso Já foi correria E tá aí com a gente, mano Tá aí com o feijuca Olha o olhar do feijuca também É um olhar de cara E mesmo, peraí Usando o rolê Como uma forma de estudo Eu acho que agora Que você se trancou na sua caverna Você tá trabalhando mais que nunca, velho Mais que nunca Mais que nunca, né? Tamo aí Montando um canal do zero Tamo em quase 200 mil Tamo montando o canal Quebrada canta Já tamo quase com 30 Tamo aí Pra você ter ideia O funk tem anos e anos Mas a gente tá sendo referência Num setor que tava Aquilo que eu falo no Telegram, mano Você não tem que ser o melhor Você não tem que ser o mais bonito Você tem que pegar a falha De quem tá no auge E ir pra cima Eu peguei a falha, mano Da musculação? Tem Falha do funk? Tem Vou pro game Falha do game? Tem, mano Então é isso, galera É isso que você pode utilizar No seu empreendedorismo Tudo isso eu prego no meu Telegram Tá no link da descrição Então vamos aí ajudar os meninos Ó lá o Feijuca Bora Feijuca Fazer essa música, meu irmão Você tem que ter ordem de criatividade aí, pô Dentro de uma sala Sem saída eu tô no privado Dia de visita eu nem fui chamado Tô fazendo ainda Você já produziu alguma, rapaz? Morou Sentiu feliz aí os moleque Agora que é bom E tem essência, não tem? Tem Não pode desistir antes Ajuda com o melhor aí, ó Pega um açaí pra ele Peguei O Defunho Calac Deixa aí Olha a Médica aí Mano, a André do Acre Tem um shape foda, mano O que você acha do shape dela? Sensacional, mano Shapeada? Eu quero um dia chegar Até o corpo dessa mina Lazarenta, né, mano? Demais, mano Segura Olha isso, mano Olha isso, cara Entra, gura Você viu o olho dela? Como é que tá, mano? Bateu? Nossa, o olho dela aqui, mano Pupila tá dilatada, velho Peraí, peraí Minha pupila tá dilatada Deixa eu ver o que você fez aí, pai Tô bonito, hein? Ficou Você achou bonito? Achei Lindo, né? Deixa eu ver Ela até eu tô bonito Pô, legal, cara Por que, será? Hã? Você achou bonito, né? Achei, achei Peraí, pai Cara, dá trabalho, pai E o shape, tá melhorou? Hã? Melhorou? Meu Deus, tô com uns 6 quilos a mais Tá comendo bem, né? Muito bem, né, Vitor? Entendi Bora, pai Vai virar mesmo Faz nada, pô Moleque, tá bem Tá comendo bem pra caralho Tá mesmo E a senhorita, vai meter o shape? Você deu uma engrossada aí, mas Acho que perdeu um pouco de definição, mano Entendi Mas o Togo falou que eu tô gordinha Também eu vi ontem no horror Ficou menos doritos Vá, vá, vá Isso, amor Que loucura, mano Faz saideira Faz saideira Faz tudo Tô comendo muita bebeira É Sorteira não é mal pra mim Tá no shapeada, velho, vai Ele já tá bugando Por causa do pré-treme, né? A perna tem, cintura fina tem Tudo, mano Não, ela tem tudo Tem tudo Mais nada Tá doida Já tô morta com a senha aqui Eu sento mais 50 vezes no treino Vou descansar E o pré-treino, bateu? Bateu Tava quase passando mal Bateu, hein? Amanda, as duas, bate aí Tô finalizando o vídeo pra vocês, galera Hoje o dia foi bem corrido Bem produtivo Tive a oportunidade de treinar também Oi, Dona Amélia Cadê a Dona Amélia ali? Então, fideliza no like aí Vamos ajudar o canal a crescer O canal tá crescendo demais Tudo isso graças a vocês aí Vamos dar oportunidade aí pras pessoas Olha o shape dessa menina, velho Shapeada diretamente do Acre O canal aí tá indo Tá evoluindo graças a vocês Uma nova etapa na minha vida aí Tamo junto, fãs Deixa aquele like Aquele comentário criativo pra nós Ele pode dar risada nos comentários Tamo junto